Vem só de fio dental, que hoje o afteiro é na piscina do motel Vem só de fio dental, que hoje o afteiro é na piscina do motel Lazer classe A, lazer classe A, lazer classe A, lazer classe A E eu tô num bom lugar, até porque eu construí com humildade É bom lembrar, e a família como é que tá? A saúde, os amigos de verdade É só chegar, foco nos negócios, fogo no mundão O segredo é só acreditar que eu posso, na firma vários sócios Tá vendo aquele final, feliz ali também pode ser nosso Seu nome, longe de quem atrasa Com o pé no chão, sonhador, vai voando sem asa Tipo a 23 do Bulls, a 10 do Brazo Sem pressão, nosso time sempre joga em casa Fumaça sobe enquanto ela dorme, aproveita a grata que eu levanto às seis E eu quero céu azul Liberdade é tudo, eu quero mais uma vez Vem que tá classe, que boa Todo mundo à vontade Deixa que tá suave, assim a gente voa O limite é o céu, a gente sonha Vindo as pérolas, de olho nelas que tão soltas Deixa comigo, que o movimento é o filme, sente a onda Registrar o momento que eu vou mergulhar de ponta Demorou pra desprender do que ficou já Sabem o nosso, foda-se, é boa Brisa nessa vista Que esse é o brinde da conquista Do meu prisma, isso que é vida O que mais se precisa, diz Prepara um daquele que ameniza Hoje tem tudo pra ser o melhor rolê que eu já fiz Sonho alto, nunca foi viagem Trabalhei, quero minha parte, separam desse pra mim Imaginou, só primeira classe Uma princesa num camarão, camarão no camarim Vem só de fio dental Corjo a futeira na piscina do motel Teto solar, desligo o celular Me perguntam onde eu tô Demorou, cê já sabe onde eu vou tá, né? Lazer classe A Mas que merecido não é ser convencido É só questão de que tá bom, mas pode melhorar Quero colecionar motivo pra comemorar Fazer por onde pá Que disciplina consta, responsa por onde passa É o respeito pra chegar Tem moral com as mina, consideração dos parça Sair e poder voltar, rolê no mundo É pelo certo, eu piso fundo Essa é pra quem tá junto, brindar Então eu chapa, que clima é festa E não hoje que acaba Sessenta horas do ar E ela dizem me seduzir E quer me conduzir pra outro lugar Liguei, ideia rola Vira esse drink e vamos embora Que agora é a hora, esquece tudo e vem pra cá Vem só de fio dental Que hoje o after é na piscina do motel Vem só de fio dental Vem só de fio dental Que hoje o after é na piscina do motel Lazer classe A 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 Tchau, 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 tchau